Todos os senhores, recebam com uma salva de palmas, o grupo do Affair TV! A lua! Vamos lá, vamos lá! A lua! A lua! Um, dois, três! A lua! A lua! A lua! A lua! Passamos de palmas, senhoras e senhores! É o desafio! É essa, gente, maravilhoso! Vamos lá, gente! Todo sábado! Pelo mundo! Todo sábado! Tchau. Tchau. Tchau.